Olá, primeiro ano, tudo bem, meus amores? Hoje é dia 4 do 9 de 2020. Hoje nós iremos trabalhar em português, caligrafia, treino autográfico. Vamos trabalhar a letra P, certo? Então, vocês vão trabalhar a letra P, a sua escrita correta, como começa e tudo. Lembrando que sempre começa, vem aqui, certo? Trabalhe com o dedinho quem tiver dúvida. Diz assim o texto, fui à loja do mestre André, fui comprar um pianinho, plim, 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 um pianinho, certo? Então, fui à loja do mestre André, fui comprar um pianinho, plim, 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 um pianinho. Na página 110, vocês também irão realizar leitura e copiar na letra C. Na 111, leia as sílabas, abaixa e depois copia as palavras. Pá, pé, pi, pó, pô. Sempre trabalhando tanto a letra maiúscula quanto a minúscula. E leia os nomes e copia novamente, sempre treinando o treino autográfico. Preencha a cruzadinha com o nome das figuras, depois copia as palavras lá na página 112, ó. E depois copia as palavras na letra C. Treine, quem tiver dúvida, pergunte para o papai, a mamãe ou quem estiver do lado. Trava a língua, leia e depois copia o trava-língua. Ou seja, vocês irão produzir um textinho, copiar um textinho, trabalhando o treino autográfico. Pedro, se o Pedro é preto, o peito do Pedro é preto. Se o Pedro é preto, o peito do Pedro é preto. E o peito do pé do Pedro é preto. Difícil o trava-língua, né? Se o Pedro é preto, o peito do Pedro é preto. E o peito do pé do Pedro é preto, certo? Realiza essa atividade em português, caligrafia, treino autográfico. Bom, agora nós vamos lá para o ensino religioso, que é o nosso segundo momento. Vamos trabalhar em ensino religioso. Um teminha muito importante, o que está acontecendo na atualidade, né? O menino doente. Hoje em dia, qual é a maior doencinha que está atacando todo mundo? Covid-19, né? Então, e olha bem aqui. O que que acontece aqui? Ensino religioso. Eu nem escrevi ensino religioso. Deixa eu falar aqui. Ensino religioso. Ok? O menino doente. O menino ficou doente. Deitado na cama. Muito fraquinho. Tomava leite quente. E aí? Como estava o menino do texto? Ele estava como? Doente. E ele ficava onde? Deitado na cama. Como ele estava? Muito fraquinho. O que ele comia ou bebia? Tomava apenas leite quente. Será que eu devo cuidar de quem está doente? Será que eu tenho que estar presente ali e ajudar no que for preciso? Como o menino estava? Como o menino estava? O menino estava o quê? Deitado na cama. Por que ficamos doentes? Por que será que ficamos doentes? Nós ficamos doentes através da imunidade que é baixa. Quando nós pegamos, tomamos banho na chuva e ficamos muito tempo molhados. Resfriamos. Quando o nosso corpo está febril. Tem várias consequências que nos levam a ficar doentes. Pesquise e depois eu quero ouvir de vocês. O que vocês acham que é por que ficamos doentes. O que é uma doença? O que é uma doença? É quando o nosso corpo está mal. Quando o nosso corpo precisa ser tratado por alguma coisa. Quando nós pegamos um vírus, uma bactéria. Certo? Por exemplo, o Covid. É uma doença. Não é? Ele é um vírus mutante. Não é? Que se transforma e vai indo. Então, de todas as formas a gente cuida, trata, mas ele está ali. E você? Já ficou doente? Como foi? E aí, meninos e meninas? Como foi quando vocês ficaram doentes? Quem cuidou de você? Como é que você ficou? Aonde você ficou? Certo? Desenhe uma pessoa fraquinha e doente. O que é que vocês vão fazer aqui em filosofia? No vídeo, vocês irão dar uma pausa. Uma pausa no vídeo. Vão ler o textinho novamente. Vão responder essas questões. Se der tempo, copiem. Ou pelo menos só respondam. Anote as respostas de cada perguntinha. Porque na aula, eu irei perguntar depois. Para vocês, o que vocês entenderam, compreenderam do nosso textinho. Lembrando, o menino ficou doente e deitado na cama muito fraquinho. Todo mundo fica doente. Às vezes, uma hora ou outra, com febre, com gripe, não é? Então, realize essa atividade. Responda todas essas questõezinhas. Não há necessidade de você copiar o texto. Porém, eu gostaria que vocês copiassem as perguntas e respondesse. Certo? Vamos lá. Agora, no nosso terceiro momento. Artes. Olha aqui atrás de mim. Olha a cor. Amarelo. Vermelho. Laranja. Azul. Essas são cores que fazem... Olha o roxo, que é o rosa. O roxo clarinho. São cores que nós iremos trabalhar agora. As cores quentes e as cores frias. Vamos lá? Olha aqui que interessante. Vou compartilhar com vocês. Eu tenho aqui as cores quentes. Quais são as cores quentes? Vamos lá? Hum... As cores quentes são... As cores quentes são... Opa! Colorei tudo. Cores quentes. Vermelho. Laranja. E amarelo. Então, as cores quentes são... Vermelho. Laranja. E amarelo. As cores frias. Azul. Verde. E roxo. Olha aqui. Então, nós temos as cores frias. Azul. Verde. Roxo. Cores quentes. Vermelho. Laranja. E amarelo. Olha aqui. As cores quentes são associadas ao sol e ao fogo. Amarelo, laranja e vermelho. São aquelas que nos transmitem a sensação de calor, de fome. Quando você olha a imagem lá do McDonald's, que cor tem? Do girafa, do Burger King. Então, são as cores que mais predominam. Vermelho, amarelo e laranja. As cores frias são associadas à água, ao gelo, ao céu e às árvores. Violeta, azul e verde. Violeta ou roxo, azul e verde. São aquelas que transmitem tranquilidade e sensação de frio. Por exemplo, quando você está olhando assim, você vai para uma chave e deita na rede e começa a olhar o verde. O verde transmite tranquilidade, serenidade, dá vontade de dormir, descansar, certo? Então, essas são as cores quentes e frias. Vermelho, laranja e amarelo. Cores frias. Azul, verde e roxo. Lembrando, as cores quentes estão associadas à sensação de calor. As frias, sensação de frio, quente, calor, fria, frio, certo? Bom, o que eu quero com vocês? Eu vou mostrar o roteiro e vocês irão realizar a atividade que eu propus aqui. Bom, aqui, português. Trabalhar a leitura da família silábica do P e realizar as atividades até a página 110. Não, não é a página 110. Página 109, se não me engano. Ai, a professora errou aqui a página. Com certeza. Isso. Página 109. Página 109 até a página 3, 103. Ensino religioso. O menino doente. Realizar a leitura do texto do menino doente e trabalhar a sua compreensão, viu? Dá uma pausa no vídeo, dá uma lia, leia o texto, faça a compreensão do texto, certo? Artes. Fores quentes e frias. Através de ilustração, trabalharemos as cores quentes e frias. Observe bem um desenho do Romero Brito e tente fazer uma releitura e utilize as cores quentes e frias para colorir. Então, vocês vão utilizar as cores frias e quentes. Aqui eu tenho várias gravuras do Romero Brito. O borboleta, o peixe, o gato, a paisagem, a maçã, a flor. Então, o que vocês vão dizer? Olha aqui, cores quentes e frias. As cores transmitem-nos sensações, muitas vezes associamos-las ao frio e ao calor, fazendo a divisão entre cores quentes e cores frias, certo? Cores quentes. Amarelo, mangueta e laranja. O que é o mangueta? É o vermelho, azul, verde e violeta, as cores frias. Olha aqui. E aqui nós temos um desenho, como a criança criou, utilizando as cores quentes e frias para pintar, certo? E é o que eu quero que vocês façam. O que vocês irão fazer? Fazer uma releitura e utilize as cores quentes e frias para colorir, certo? Não esqueça de usar as cores quentes e frias para colorir. Professora, posso usar o marrão? O preto. Vocês vão usar as cores quente, vermelho, amarelo e laranja. E as cores frias, verde, azul e roxo, ou lilás, certo? Para pintar, não esqueça. Então, releitura e utilize as cores, somente as cores, ó. Quentes, ó. As cores quentes e frias, certo? Somente elas, quentes e frias para colorir. Dúvida, pare e dão uma olhada. Amarelo, laranja e vermelho. Lilás, roxo, azul e verde, certo? E beijo, meus amores, no coração de vocês. E até a próxima. Lembrando, hoje, às 18 horas, aula no Zoom. Estou aguardando vocês.